Brasil, sou brasileira, o sol se põe ao som do samba Brasil, sou brasileira, aqui o sol se põe ao som do samba Requebra o congingado, iaiai, e vou dançando o samba Requebra o congingado, iaiai, quebra, requebra o samba Samba ouê, samba ouê, samba ouê, samba Zumba, zumba away, zumba away, zumba away, zumba Quebra, quebra, zumba, o mundo inteiro balança Zumba, zumba Zumba, 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 zumba Aqui o sol se põe ao sul de zumba Brasil, sol brasileira O sol se põe ao sul de zumba Brasil, sol brasileira Aqui o sol se põe ao sul do zumba Requebra o conginga do iaiai E vou dançando o zumba Requebra o conginga do iaiai Quebra, requebra a zumba Zumba away, zumba away, zumba away, zumba Zumba away